Os Lençóis Maranhenses ficam a 250 km da capital do Maranhão. Você pode conhecer os Lençóis Maranhenses por meio de três bases diferentes, Barreirinhas, Santo Amaro e Atins. Por Barreirinhas é mais fácil de chegar de transporte público ou transfer particular direto de São Luís. O principal acesso é pela rodovia MA402, com asfalto em boas condições de tráfego. A cidade possui estrutura para hospedagem e alimentação e várias agências de turismo proporcionam passeios para o Parque Nacional e outros atrativos, como o passeio de lancha para a Foz do Rio Preguiças e o Boia Cross no Rio Formiga. Para aqueles que buscam mais aventura, outra rota de acesso é a Via Paulino Neves. Esse trecho faz parte da Rota das Emoções. Roteiro turístico, que tem início no Ceará, cruza o litoral piauiense e termina no Maranhão. Nessa rota, é possível visitar três unidades de conservação federais. O Parque Nacional de Jericoacoara. A área de proteção ambiental do Delta do Parnaíba e o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. O acesso ao Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, a partir de Barreirinhas, começa com a travessia do Rio Preguiças de Balsa. Daí em diante, apenas veículos com tração 4x4 equipados com snorkel, seguem viagem. Já quem opta por ir por Santo Amaro, é necessário percorrer a rodovia MA402. A cidade possui pousadas e restaurantes e fica a menos de 2 km do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Pode ser acessado a pé ou em veículos tracionados. Melhor época para ir. Bom, quando você for planejar a sua viagem para os Lençóis Maranhenses, é bom que você fique atento ao calendário, para que você possa pegar o fenômeno das lagoas interdunares, que é quando várias lagoas se formam em meio às dunas. Ele sempre ocorre após o período de chuvas, que vai de abril a agosto na região. Logo, o período de maio a setembro costuma ser perfeito para curtir os lençóis. Quando o tempo está muito seco, as lagoas costumam desaparecer temporariamente, e isso geralmente ocorre de outubro a dezembro. Por isso, fique muito ligado no período que você escolher para a sua viagem. A vaquejada é em julho, e o mês preferido dos gringos é agosto. Nesse mesmo período, as temperaturas podem ser surpreendentemente baixas, com mínimas abaixo dos 15 graus. Nesse caso, a dica é ligar para o ICMBio para saber se as chuvas foram suficientes para encher as lagoas. O que levar Lembre-se sempre de levar água mineral ou outros hidratantes para os passeios. Todos os veículos credenciados são obrigados a fornecer caixa térmica com gelo. Mantenha-se hidratado durante todo o passeio. O passeio tem duração média de 4 horas, portanto, leve também um pequeno lanche leve. Preferencialmente frutas frescas e sanduíches. A região dos lençóis maranhenses fica na linha do Equador, e por isso apresenta alta incidência de raios solares durante todo o ano. Use filtro solar ou proteja-se do sol com roupas leves, de cores claras, chapéu ou boné. E lembre-se, não é permitida a utilização de bronzeadores, clareadores de pelos, olhos corporais e produtos de higiene nas lagoas e rios do Parque Nacional. Colabore com a manutenção da qualidade da água das lagoas. Lembre-se de levar o protetor da lente da sua câmera, porque costuma ventar bastante por lá e os grãos de areia podem tentar se impregnar na lente da câmera. Não há banheiros públicos, nem venda de alimentos e nem de bebidas no interior do Parque Nacional. Passeios Os passeios mais procurados são o Circuito da Lagoa Azul, o Circuito da Lagoa Bonita, a visita à Lagoa das Emendadas e ao Canto de Atins. Para quem curte praia, o destino dos lençóis maranhenses é perfeito, pois além de conhecer dunas e lagoas, você também poderá dar um pulinho na praia do Caburé e em Atins. Em passeios pelo rio Preguiças e rio Formiga. Na região, você ainda poderá subir no alto do farol de Mandacaru. Localizado no povoado de Mandacaru, na foz do rio Preguiças, o farol é aberto à visitação. E você pode subir até o alto dele para contemplar a bela vista da região. Só vai precisar ter um pouco de disposição para subir os degraus das escadas, afinal, o farol tem nada mais nada menos do que 46 metros de altura. Mas cá entre nós, a vista lá de cima compensa o esforço e garante belas fotos. Na região, é possível fazer passeios em veículos 4x4 e contemplar belas paisagens. Águas transparentes devido à claridade da água e para os mais endinheirados, ainda é possível fazer um sobrevoo sobre os lençóis maranhenses. E com certeza, vai tornar ainda mais inesquecível essa viagem. E aí, tá gostando do vídeo? Então, deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo com a hashtag PartiuLençóisMaranhenses. Eu quero responder ao seu comentário. A área do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses é de 155 mil hectares, sendo assim, considerado o maior parque de dunas do Brasil. Assistir ao pôr do sol do alto de uma das dunas dos Lençóis Maranhenses é de fato uma experiência única para levar para a vida toda. Tem ainda quem prefira desbravar toda a região a pé, fazendo trilhas que duram de 3 a 5 dias. Quem visita os Lençóis Maranhenses conta com 3 bases principais, Barreirinhas, Atins e Santo Amaro. Apesar de estarem na mesma região, cada uma das bases tem características bem distintas. Barreirinhas é a base principal, que tem mais infraestrutura, maior variedade de restaurantes e onde está a grande parte dos hotéis e pousadas. É de lá também que parte a maioria dos passeios para os Lençóis Maranhenses. Entre eles, o sobrevoo dos Lençóis Maranhenses, os roteiros da Lagoa Azul e Lagoa Bonita, o passeio de lancha ou quadriciclo até Caburé com vassouras e mandacaru, a flutuação no rio Formiga e também passeios para Atins e Santo Amaro. Aplausos 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 Logo, a melhor pedida para quem tem poucos dias de viagem é ficar em Barreirinhas. Contudo, o agito da cidade pode incomodar quem procura um pouco de paz. Nesse caso, recomendo que você vá para outros pontos mais distantes, como Atins, Caburé ou Santo Amaro. Os municípios são vizinhos a dunas pouco exploradas, mas tem pousadas com estruturas simples. Então pode esquecer os banhos quentes, caixas eletrônicos, sinal de celular e internet. Atins é a base mais rústica e descolada dos Lençóis Maranhenses. Localizada entre o mar e as lagoas do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, Atins atrai muitos praticantes de kitesurf, além de público mais jovem. O lugar que ainda preserva ruas de areia é um paraíso rústico e cheio de charme. Atins é especialmente interessante para oferecer lagoas e praia no mesmo lugar. E a boa notícia é que os dois são facilmente acessíveis. Não será necessário pegar um passeio para curtir todos os dias. Já em Santo Amaro tem uma vida real onde os moradores e os turistas convivem nos mesmos espaços. A cidade, que ainda mantém características de interior, é bastante tranquila e pouco movimentada. A vida segue em ritmo bem mais lento se comparado a Barreirinhas. Apesar de não ser a primeira opção de hospedagem de muitos turistas, é importante dizer que as lagoas nessa região do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses são ainda mais lindas e impressionantes. E a vantagem é que o tempo de deslocamento da cidade até os locais de passeios é bem menor, já que Santo Amaro está localizada praticamente dentro do Parque Nacional. Bom, agora que você sabe que para chegar nos Lençóis Maranhenses não é assim tão simples, então aproveita ao máximo essa viagem e planeja ela muito bem com todas essas dicas que eu estou te passando. Bom, se você quer conhecer os Lençóis Maranhenses e Barreirinhas, eu recomendaria pelo menos de 3 a 4 dias de viagem. Agora, se você quer conhecer não só Barreirinhas e os Lençóis Maranhenses, mas também a região de Atins e de Santo Amaro, o interessante seria que você reservasse pelo menos uma semana ali na região, uns 5 a 7 dias. Agora, se você estiver em São Luís e só tiver um dia para conhecer a região, eu recomendo fortemente que você conheça os Lençóis Maranhenses, pelo menos os Lençóis, nem que seja um passeio bate e volta a partir de São Luís. Mas vale muito a pena, gente. Só pela experiência de você ir e estar lá num lugar único, você não encontra em qualquer lugar do mundo e que está no Brasil, por que não aproveitar? Vale sim a pena. Se estiver em São Luís, vá, faça esse bate e volta, conheça e sinta toda a energia que aquele lugar tem. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que você tenha gostado muito do vídeo de hoje. Foi feito com muito carinho para que você possa sentir um pouquinho dessa experiência que é conhecer os Lençóis Maranhenses. Deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para você ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Eu sou o Anderson Almena, me segue nas redes sociais, um forte abraço e continua vendo os outros vídeos do canal. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!